Olá, o Viva Barueri de hoje vai falar de um assunto muito especial, a ecoterapia. Nós estamos aqui no Centro Municipal de Ecoterapia, esse serviço que é oferecido pela SDPD em parceria com a Ípica Santa Terezinha. E você que está aí, vem com a gente! A ecoterapia é oferecida pela SDPD em parceria com a Ípica Santa Terezinha. Hoje, esse serviço atende 300 pessoas com deficiência. A Eliane, que está aqui ao meu lado, vai contar pra gente como é que está constituído esse serviço. Então, ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar nas áreas da educação, saúde e equitação, buscando melhorias biopsicossociais. Aqui nós assistimos as pessoas com deficiência, tanto de quadros motores, cognitivos e comportamentais. A nossa tropa dos cavalos, ela é extremamente treinada para esse tipo de atendimento, contou com vários tipos de tamanho também para todo tipo de abordagem. O serviço de ecoterapia é oferecido pela SDPD há mais de quatro anos e tem causado inúmeros benefícios às pessoas que participam dele. Ao meu lado está a Verônica, que é a mãe da Bruna, que vai contar pra gente qual a diferença do comportamento da Bruna antes e depois da ecoterapia. Bom, a Bruna, no começo, foi muito difícil a adaptação dela, ela não aceitava. E hoje, o comportamento dela, até fora daqui, eu acho que melhorou bastante. Ela está mais tranquila e ela chega com tranquilidade, vai para o cavalo e está muito legal, é muito bom. Ecoterapia, ela não é só montaria. Você consegue atingir vários objetivos, desde a estabilidade de humor, até a amizade, autoconfiança, autoestima. E a Bruna gosta muito de vir aqui? Ah, gosta, bastante. Ela chega assim, ela já conhece os cavalos, assim, é bem legal. E a mãe da Bruna, fica feliz? Com certeza, nossa. Eu acho que é um dos melhores tratamentos que ela faz. O Viva Barueri de hoje fica por aqui. Até a próxima, pessoal. E agora, a gente vai agradecer o Raio por tudo que ele faz pelas pessoas com deficiência. Tchau! Tchau!